Neste fim de semana acontecem em todo o Brasil as provas do Enem. E para falar com a gente sobre isso, Marina Martins, que é subsecretária regional de educação. Tudo bem, Marina? Tudo bem. Um momento importantíssimo para já estar aí, para o estado de Goiás e para o Brasil. Como você já falou, nós teremos o Enem dia 8 e 9, portanto sábado e domingo. Esse espaço é muito importante para que todas as pessoas inscritas no Enem, e especialmente os alunos da rede pública estadual, que foi quem nós dedicamos, investimos na participação do Enem de 2014. Nós temos em Jatai quase 7 mil inscrições, a coordenação é aqui nossa, junto com o Instituto Federal e outras instituições. Então nós temos quase mais de 6 mil inscrições apenas em Jatai. E em todo o Brasil mais de 8 milhões de pessoas que estão inscritas no Enem. Nós queremos nesse momento, então, atentar, chamar a atenção de todas as pessoas inscritas, todas aquelas pessoas que estão estudando no segundo, no terceiro ano, que foram inscritas pelas suas escolas ou por vocês mesmos, que fiquem atentos, que não percam essa oportunidade. O Enem é, no momento, a porta mais estreita de entrada numa universidade pública, ou a porta mais estreita para a concorrência no ProUni, no Fronteiras Sem Limite, no FIES. Enfim, é uma oportunidade que o Brasil está dando a todos os cidadãos que ainda não tiveram oportunidade de entrar para a universidade. Nós temos muitos jovens inscritos, temos muitos adultos que ainda não têm faculdade que se inscreveram. Então, o que nós precisamos é atentar, é chamar a atenção de todas as pessoas para que, de fato, vão fazer essa prova no dia 8 e 9. As provas começam às 13 horas. Nós temos 15 lugares ou 15 espaços de provas, não é o caso dizer aqui. Mas todas as pessoas inscritas já conhecem, porque, de acordo com a sua inscrição, todas essas pessoas já receberam o seu cartão, bom lembrar que nós precisamos levar uma caneta preta no dia e um documento com foto. Sem isso, a pessoa não consegue efetivar sua prova. Chegando atrasada, essa pessoa também não consegue entrar para fazer sua prova. E esse é o grande vestibular do estado de Goiás. Para quem não sabe, a Universidade Federal de Goiás, a partir de 2014, só está promovendo o vestibular para o curso de medicina. Todos os outros cursos, e em Jataí, tem, se não falha a memória, 25 cursos, vão ser selecionados via Enem. E quem tiver dúvidas a respeito do local de prova, onde é que pode conseguir essa informação? A Subsecretaria Regional de Educação, lá, e nós estamos com um grupo bem grande que vai participar das provas, da elaboração, da... Na verdade, da aplicação das provas. E ali tem todas as informações necessárias para quem vai fazer o Enem. Nós estamos à disposição nos telefones 3631 1261, ou 3631 2862, ou lá na Subsecretaria das 8 às 18. Nós esperamos que todos os alunos, todas as pessoas, e especialmente aqueles que junto conosco preparou-se para o Enem. E onde é que fica a Subsecretaria? Na Praça Dom Germano, número 42, ali muito próximo da Diocese, do Instituto Espírito Santo. Nós estamos lá empenhados em ter o maior número possível de inscritos no Enem, para que ele aproveite. É bom lembrar que o Enem, ele demanda uma logística muito cara para o Brasil, para o MEC. É resultado dos nossos impostos. É preciso, então, levar muito a sério. Porque muitas vezes esse exame já inscreveu um número muito grande de pessoas, e um número muito grande não foi fazer as provas. E essa oportunidade acaba passando. Então, uma vez que a gente não tem mais vestibular aqui, todas as pessoas inscritas precisam ficar muito atentas. Outro fato novo e muito importante é que muita gente inscreveu para o Enem para efeito de concluir o ensino médio. As pessoas que ainda não têm ensino médio, que inscreveu para o Enem, que informou que quer certificar, ele pode também, conforme a pontuação, ou de acordo com a pontuação, concluir o seu ensino médio.